O que atrapalha o Pedrinho, mas atrapalha muito, é tipo atrapalhar nível de caveira de bode enterrada, é o empresário, cara, porque você tem que estar no Clube dos Três, quem são os Clube dos Três? Você tem que estar com o Bertolucci, Barraquia, ou você está com o Carlos Leite, ou você está com o Fernando Garcia, meu, se você não tiver com esses três caras, você está lascado, porque esses caras, muito embora sejam independentes, esses três, eles têm excelente relacionamento, não só no Corinthians, como em todos os clubes do Brasil e alguns, e com agentes no mundo. Esse caipira, esse capial, que é o empresário do Pedrinho, é o espalha-rodinha, é o cara que chega, os caras, opa, valeu, valeu, sabe que esses caras, quando na escola a gente tem um amigo chato e o cara chega na roda, cada um vai para um canto? Esse é o empresário do Pedrinho, esse cara vai atrapalhar a vida desse menino, está atrapalhando já. Você acha, por exemplo, que se o Pedrinho fosse empresariado pelo Fernando Garcia, só para dar um exemplo, se o empresário do Pedrinho fosse o Fernando Garcia, o Carilho ia dar uma dura nessa, pública? Não ia nem a pau, o telefone ia tocar na hora. Então, e o Pedrinho, eu não sei qual é o contrato que ele tem com esse empresário, se ele está amarrado no cara o resto da vida, mas eu, se fosse o Pedrinho, eu já tratava de ir trocando de empresário, dar um jeito aí, incidir com o cara, porque esse cara vai atrapalhar a carreira desse menino.